Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer um vídeo um pouco diferenciado É um vídeo rápido como vocês podem ver aí, bem rápido mesmo Eu só quero dar um aviso pra vocês, mano, um aviso que vocês estão me perguntando muito Porque a gente parou de fazer live e agora, mano, a gente tá prestes... Eu falo a gente, tipo o grupo que fazia live antes A gente tá prestes a fechar um contrato novo, galera, beleza? Tá prestes a fechar um contrato novo de lives E tem muita gente que gosta de acompanhar as lives, mano E o negócio é o seguinte, eu quero falar pra vocês, mano, pra vocês me ajudarem nisso Baixem o aplicativo da Nono Live, beleza? Vai tá na descrição o link do meu perfil, mano, beleza? Mas antes de tudo, faz o seguinte, vai lá, baixa o aplicativo Só escrever Nono Live no seu celularzinho aí pra você pesquisar, entendeu? Aí você baixa o aplicativo primeiro Depois de baixar, cria sua conta, pode ser com Facebook, pode ser com número de telefone, qualquer coisa Cria sua conta e depois disso, você volta aqui nesse vídeo Clique nesse link aqui que tá na descrição, que vai ser o primeiro, vai ser o único Vou deixar o único Então, clique nesse link aqui, o primeiro link da descrição E me siga, mano, me siga Porque eu quero, a gente quer, tipo, dar uma primeira boa impressão pra gente conseguir esse contrato, beleza? Então, me siga lá que amanhã, galera, amanhã eu vou estar fazendo uma live de vida de jovem, beleza? O Alisson também vai fazer, pode crer, ele vai postar um vídeo falando sobre isso também Então, siga a gente lá, mano, beleza? Siga aqui, ó, primeiro link da descrição Siga a gente lá, porque amanhã eu vou fazer uma live de vida de jovem Tipo, dando uns spoilers pra vocês, beleza? Tipo, respondendo perguntas também e gravando um episódio ao vivo, beleza? Então, conto com todos vocês, mano, vamos estourar aquela nono live Vamos chegar arregaçando Eu sei a força que vocês têm Então, não me deixe na mão, galera, não me deixe na mão, beleza? Baixem aí agora aí, mano, que as lives, ó, se Deus quiser vai voltar, mano Baixem aí e corra lá pra me seguir, beleza? Conto com todos vocês aí, mano Espero que o aviso tá dado É nóis, tamo junto e até amanhã Ah, 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 ah Tchau.